Senhora Presidente, é bom ressaltar que até 2009 o Supremo entendia que a presidição de inocência não impedia a execução de pena confirmada em segundo grau. Aí chegou 2016, voltou novamente a repetir a mesma decisão que não impedia a condenação e prisão em segunda instância. Agora muda novamente. Olha, se mudou tanto é porque nós, Congresso Nacional, tem que cumprir o seu dever de colocar na Constituição aquilo que efetivamente puna aqueles que desviem dinheiro público, aqueles que têm que ser penalizados para valer e basta de impunidade. Basta de impunidade. O Congresso deve dar a palavra final sobre isto e não a corrente de pensamento do Supremo mudar a qualquer momento. Por isso nós votamos sim, para que rapidamente votemos a admissibilidade dessa PEC.